Ai, conseguimos fugir dele E o nosso irmão, nós conseguimos pegar Mas ele tá morto, tá sangrando ainda Já, já, eu acho que para É, já, já para Tá, mas bora tentar, né, fazer alguma coisa Ai, ai, ele tá vivo Ai, minha cabeça Ai, ai Ai, gente, tá saindo muito sangue no meu nariz Ai Isso, mano, tá uma mangueira de sangue Ele tenta levantar Ai Pera aí, mano, bota esse pano aqui no teu nariz Amarra Pronto, mano, obrigado Agora sim Quem é aquele cara ali? Blocksman? Pessoal? Como assim? É coisa da nossa cabeça, né? Não, mano, eu acho que não O Blocksman, ele tava morto Ai, pessoal Eu não tava morto, eu tava vivo Eu só desmaiei Você só desmaiou O que, Blocksman? Ai, mano, eu só desmaiei, cara Mas eu tô bem Mas minha cabeça tá doendo muito, cara Ah, tá A minha cabeça tá bem Só o do meu irmão ali Que tá meio ruim Sim, mano O meu nariz tá uma mangueira De sangue Ah Ah não, gente, corre, corre, corre Por quê? O Jason Ah não Pera Ah, eu achei vocês Não, ele Não, mas bora eu ver o que ele vai falar Eu vou ir pra aí Eu vou matar vocês Eu finalmente encontrei Ah, 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 ah Tô chegando Tô chegando Tô chegando Obrigado Ai Ai, mano Pronto Ai Ai, ai Então deixa eu pegar aqui meu facão E atacar bem nessa carinha aqui Toma Ai, eu tô bem, gente Eu tô bem Ah, vamos correr, pessoal Vamos correr pra um topo de um prédio Se ele subir lá em cima Nós tentamos derrubar ele Beleza O quê? Topo de prédio? Vamos, pessoal Volte aqui Volte aqui Volta aqui Ai, pessoal Conseguimos Ufa Vocês tão achando o quê? Que vai escapar de mim? Deixa eu subir essa escada Ah Subi Eu quero subir Deixa eu subir Eu quero subir Ah Ah Meu poder Ah Uh Ai Ai Ai, mano Você tá Essa faca sua aqui é muito forte Pessoal Pessoal O olho do Bloxman O olho do Bloxman O olho dele sumiu O olho dele tá tudo preto Tá sangrando Ele tá sem braço Bora tentar descer lá embaixo, pessoal Ai, mano Tá, vamos Vamos, pessoal Vamos tentar descer Caraca Sai de cima do Bloxman Olha isso Olha isso Olha o que aconteceu Com ele, pessoal O Diego Ele só tá caído aqui no chão Acho que ele desmaiou Meu Deus, cara Bora tentar levantar ele Não, cara Ele tá morto Agora ele morreu de verdade Olha isso É, agora ele morreu de verdade Ai Como assim Como assim Pessoal Como que ele tá falando Sendo que ele tá sem boca Eu tô conseguindo falar no olho Como ele tá falando no olho Ai Pessoal Eu tô bem Mas eu tô Todo Cagado Olha isso Meu braço Ele virou isso E eu fiquei todo sujo Eu fiquei com a roupa toda suja Toda Coisada, mano Olha o meu olho Vocês vão tentar me levar no hospital Pra resolver isso aqui Aí depois eu lavar minha roupa Oxi, 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 oxi Tá achando que nós empregados É Ah, mas desculpa Falar isso E aí, gente Eu já Ai Cala a boca 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 Eu não tô falando pra se falar, não Ah Oi, Bloxman Olha Como assim você tá vivo Eu tô conseguindo falar no olho Como assim Olha isso Eu matei Eu matei O que, mano? Você matou nada Você também não matou, não Ah, não, cara Não dá Não dá Não, desisto Vamos correr, pessoal Pra outro acampamento Como assim? Jason Fica aí Por quê? Porque não é de sua conta Mas fica aí Beleza Vai, Bloxman Calma, mano Sempre assim Sempre fica assim Nós, né? Aí Agora eu vou puxar a corda aqui Que vai cair o prédio O que vocês vão fazer? Calma E esse bloco? Vai, mano Bota aí O que vocês vão fazer? Tá aqui O que que tá acontecendo? Agora Tá aqui Não tá caindo Foi, agora foi Adeus Você vai derrubar esse prédio Se vai de mim Aí, gente Consegui Bora, 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 bora Vai, vai, vai Bora, bora Vamos Bora, pessoal Me solta, Bloxman Olha isso O prédio agora tá Tá arrastando Caiu em cima dele Caiu em cima dele Vai, tira Ele morreu Mas eu acho que ele pode voltar, gente Vamos correr pra outra floresta Sim, vamos Bora Mas primeiro Bora levar o Bloxman pro hospital Pra tentar resolver isso Olha, pessoal Aquela Ai, pessoal Eu perdi minha mão É, Bloxman Fica aqui atrás O médico arrancou minha mão, cara Mas consegui voltar normal Mas só vou poder pegar as coisas com uma mão É Ou se botar uma mão de robô em tu É Ou se botar uma mão de robô em tu Hum, quer dizer Vamos Aquela ali O que que tá fazendo, mano? Nada, não Vamos ali, mano Mas tem pessoas ali Eu mato Oxe Por quê? Oxe, me engano Hoje quer dizer Bloxman Se é assim, não, mano Quem foi o Carrotô? Não fui eu Então vamos Bora Vamos andando e bora fingir que nós é humilde É, bora Bora falar só Oi, tudo bem? Vocês podem deixar nós ficar um pouquinho? Só um pouquinho aqui? Beleza Bora fazer isso, mano Ai, mano Vamos rápido O Jason vem Ai, meu Deus Vem, vem, vem Bora, bora, bora Aí, estamos chegando, gente Vamos Ali, ó Eles estão ali Faz silêncio, faz silêncio É silêncio Fiquem quietos Beleza Aí, chegamos, chegamos Vem, vem, vem Bloxman Beleza Olha, estão ali Ai, ai Né, mano É verdade Vai, pega a faca aí Obrigado, Miguel De nada Oi Que isso? Quem tá falando oi? Oi, só eu Que menina feia é essa? Feia? Feia é tua mãe O quê? Meu Deus Que menina feia Feia é tua mãe Feia é tua mãe Ah, ó Meu Deus E tu? Tá, tá olhando o quê? Meu Deus Vou tacar ele aqui Nessa fogueira Tô autocorrendo a fogueira É, ela tá aqui Ele mesmo Ela tá aqui Na fogueira mesmo Agora vem aqui Não Fica no fogo Fica no fogo Nós vai fritar Cês Vem Bora Cozinhar eles Nós vai dormir Nessa barraca aqui Todo mundo Olha lá Nós Só tem duas Aqui, né É Na barraca Só tem duas, pessoal Duas camas Nós pegamos a outra É Ah 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 Ai Ah O quê? Porque ele tava vivo Mas agora ele morreu Ele morreu pra ir queimar Olha, pessoal Ó Aê Deixa eu ver aqui a carne dele Deixa eu tentar abrir aqui a perna dele Toma 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 Deixa eu fazer aqui Toma Tem um buraco Credo Que carne feia Não Não vamos comer esse aqui não Esse aqui não vai pegar covid Vai embora Quebra ele na árvore Isso Quebra ele todinho Isso Isso E esse aqui Ai Já tá furado Hum Essa aqui é boa Essa aqui é boa Essa aqui é boa, gente Essa aqui é boa Que isso? De onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Não sei Mas eu vou esmagar ele Joga pra lá Joga pra lá E aquele gorro de comer coisas humanas Como isso aqui Que ele ama Ele ama isso aqui Então vamos deixar de levinho Vamos deixar de levinho Aqui Vou deixar de levinho aqui Fritano Aí ele vai ficar com vontade Quentinho Ele vai ficar quentinho Vou atacar veneno nisso Deixa eu atacar veneno Deixa eu pegar Aqui o spray Prontinho Ai, caiu tudo Caiu tudo Ah, vai cagar Merda Oxi Do nada Do nada, mano Do nada É, mano Do nada Por que tá saindo sangue de mim? Eu sei lá, mano Saiu do nada Eu acho Ai, pessoal Vai, vamos dormir Que dia já fica de noite Tá, vamos jogar essa faca Bora, pessoal Entra Ai, ai Bora fechar Bora fechar, pessoal Bora ficar um pouquinho aqui dentro Um Oxi A impressão minha A barraca aumentou Sei lá, gente Mas bora ficar aqui de boa Conversando Tá, mas Vamos abrir a barraca Pra se ajeitar direito Tá Tá, vamos se ajeitar aqui E aí Deixa eu Vim aqui Tá, pessoal O que nós vai fazer? Sei lá, mano Eles estão aqui É, né, mano Verdade Eles estão aqui Eles estão falando Né, mano Ai, meu Deus, cara Tô com muito medo dele, gente Meu Deus Mas bora dormir agora, gente Uma faca Ó, bora ficar conversando ainda Mas muito baixo ainda Vê que ele tá Por aqui Muito bom, velho Muito bom Na moral Eu tô com medo do chão mesmo Sou cachorro Toma Ai, mano Já tô satisfeito Não vou dizer Se eles estão aqui, né Deixa eu tentar abrir isso aqui Toma Toma E aí O que vocês estão fazendo aí? Eu perdi meu facão Com culpa de seis Fica na frente do Bloxman Tu é um? Oxi, oxi, oxi Não, mano Ah, você é um? Então vem pra cima Então, Bloxman Toma Toma Eu tô sem mão, gente Hum, tá sem mão Agora vai ficar sem braço Como assim? Meu poder Não, para com isso Meu poder Hum Que isso? Cortar seu braço Ai, gente Meu braço Hum Agora deixa eu Tentar esmagar isso aqui Tem algum esmagador aí Tem não Então meu poder Vem um esmagador Esmaga 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 o braço dele Esmaga o braço dele Ah, quer saber? Eu comi assim mesmo Hum 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 Ai, gente Ele arrancou meu braço Ai Bota o curativo Beleza Ai, obrigado Ai, ai Não parou de sangrar, né Deixa eu cortar o outro braço Não Você não vai cortar nada Então eu vou cortar sua perna Não Você não vai fazer isso Eu vou sim Vou pegar a serra aqui Não Dá a perna Não Eu só vou cortar o pé Não Como que eu vou andar sem pé? Cala a boca Ai Isso arranco Foi tudo Ai Desculpa Gente Gente Me ajuda Vocês não estão fazendo nada Só estão olhando Um bosta Olha o que ele está fazendo comigo Pessoal Vocês nem ligam Olha isso O que você está fazendo isso? Toma Serreada na tua cara Ah Cala a boca Seu Miguel de bosta Toma 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 Eu vou cortar sua perna Não Ah é Miguelzinho de bosta Então toma isso aqui na tua cara Meu Deus Hum Eu vou esmagar a cabeça dele Não Dá aqui a cabeça do Miguel Devolve a cabeça dele Dá o corpo dele Eu vou tentar colar Como você vai colar Em sua Minha véia Minha véia Calma Ai Ai A minha cabeça Ai 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 eu falei O que aconteceu Ah O que Ah não Isso aí é hack É hack Tá usando hack Por causa disso Vou cortar a perna A mão Outra mão do box Ah não Para de fazer isso Uma Essa mão dele Parece um ovo Vou fritar aqui Ovo Minha mão não parece ovo não Calma sua boca Ai Blox Minha Esse aqui é o último Foi o último Ai mano Tá bom Olha isso mano Agora como que eu vou pegar as coisas Como que eu vou andar Como que eu vou fazer tudo Como que eu vou fazer tudo Como que eu vou fazer as coisas Como que eu vou pegar as coisas Ah mano Cala a boca Ai gente Minha perna Ai 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 Vamos tentar Gente olha o que que tá fazendo comigo Gente Pera aí Eu tenho uns Umas metadinhas aqui de banda Ai obrigado Olha isso que você fez comigo mano Só vai ter Deixa eu cortar o resto do braço Não Dá Dá agora Não Para de usar seu poder de merda Toma Gente olha isso Gente olha isso Obrigado Dessas partes Do seu corpo Gente olha isso Gente Ai Eu tô bem Eu tô bem gente Parou de sangrar muito rápido Ai você vai se ver comigo Olha o que você fez comigo Eu tô com o toco Tô sem braço Olha isso Gente Gente se vocês vão me levar no médico Claro Como que você vai correr Tu vai correr assim Bloxmi É o jeito né mano Ai ai Agora eu vou Dar uma facadinha Do Bloxmi Sai fora Deixa eu tentar pular Sai do meio Ai Ai E ai Irmãozinho do Miguel Toma Sai 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 Chispa Ai Me tira desse fogo Cai fora daqui Ai gente Eu tô aqui fora Por que vocês fizeram isso Bora sair correndo Bora sair correndo Sai correndo Deixa o Bloxmi na frente E ai Bloxmi Tu vai Eu vou gente Eu vou Ai Gente eu tô bem Vamos pessoal Bora sair correndo Bora gente Ele tá vindo Vai Bloxmi Bora Bora gente Seus bangos de burro O que que eles tão fazendo lá mano Sei lá Mas vamos gente Tá vindo um carro Vamos ver que ele salva Vamos ver que ele vai salvar nós Sim vamos ver Nossa Bloxmi Deixa eu levantar minha cabeça Mano O que vocês tão fazendo Vamos Calma 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 Ah gente Vai cagar Mano Lebloxmi Ai mano Eu não tô bem Cara Ai mano É sério Você não tá bem Mano E agora mano Olha o que ele fez comigo gente Olha o carro tá chegando Tem ninguém no carro Ai 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 Tem ninguém no carro O carro tá andando sozinho Tá andando sozinho gente Meu Deus Vai cair Seguem todo mundo Meu Deus Ele bateu na árvore Ele vai bater na árvore gente Sai do meio Sai do meio Sai 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 Pessoal Meu Deus Vai mano Tenta pegar o carro Miguel Eu sei dirigir gente Deixa eu Tentar entrar nesse carro Vai Miguel Eu vou entrar Ai calma aí gente Como assim Calma aí O carro tá andando sozinho ainda Que Eu dei o freio de mão gente O carro tá Parece que tá andando Ai gente Meus pés Ai isso aqui não é nada gente Isso sem pé tá de boa Vai pessoal Vem Vem Vamos Vamos levar o Bloxman no médico Meu poder Tampo essa parede Ele prendeu a parede de novo gente Ai não Calma Ai 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 Acelerando demais Eu vou destruir essa parede Ai Sai sai Ele desmaiou gente Deixa eu dar reia Ai Coca putu Ai gente Esse tanto de sangue Eu sei lá mano É do Bloxman É meu sangue Miguel Fica suave É meu sangue Que tá sangrando tudo Vai O carro tá até sangrado Vamos Vamos Bora Esse é meu carro Devolve meu carro Ai Gente Minha cabeça Devolve meu carro Ai Eu só que Ai gente Gente Ai eu não tô bem Que que é Miguel Por que tu se jogou do carro Meu Deus gente Tenta travar o carro aí mano Não Não tô vendo o carro acelerar mais Véi O carro tá mais acelerado Ai Meu Deus Eu tropelo o Miguel Vai mano Vai Bloxman Ai gente Eu tô tentando aqui Com meu braço Vai Meu Deus Eu vou dar uma super reia Eu sei dirigir carro gente Eu vou tentar dirigir aqui Vai Vamos Vai Vai lá Bloxman Você consegue Vamos Tira essa caixa do meio Ai gente Não deu Vai Eu vou tentar de novo Ai Nós tenta pegar o Miguel Quando destruir Gente O carro vai capotar Ai 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 Vai descapotar Vamos Oxe Por que o carro ficou assim Fica batendo embaixo Pá 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 Aí bora Vamos Agora nós conseguimos O carro vai ficar mais rápido Como assim Ele vai ficar mais rápido Vai Tá no máximo Tá no máximo Gente Ele tá no máximo O carro tá no máximo Bora Pega o Miguel Pega o Miguel Pega o pedaço da perna dele só Mas deixa Não Não vai embora Miguel Só sobrou a perna dele gente Mas vamos Vamos gente Vamos Vamos Vamo 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 Vamo